Essa é a loucura para chegar no camarote. A gente tem que vir escoltado, aqui tem uma equipe de segurança com a gente, para abrir caminho, para a gente chegar o mais rápido possível. E quando passa entre um trio e outro, é muito complicado. Porque a pipoca junta aqui no canto, aí tem o pessoal que aparecer aí do lado, mandando um beijo, um carinho para um príncipe maluco, sei lá o quê. E é isso, essa muvuca, isso é carnaval, isso é Bahia. Vamos entrar no nosso camarote agora, vamos embora. Resolvemos fazer uma pauta de última hora com mulheres. Vamos saber se essa mulherada linda que está no cerveja de cia, entende de banda larga. Vamos começar por essa aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Você chama? Priscila. Você é de onde? Eu sou de Salvador, só que atualmente moro no Paraná. Muito bem. Você acha que as mulheres aqui na Bahia, principalmente no carnaval, tem muito banda larga? Depende do que você quer dizer de banda larga. Eu quero dizer banda larga de conexão, banda larga... Você acha que a banda larga faz diferença na hora H? Com certeza. Você, vem cá. Qual o seu nome? Liciane. Onde você é? Daqui, Salvador. Você está fazendo o quê aqui? O quê? Que pergunta! Não acredito que você está fazendo essa pergunta. Dá uma voltinha para eu falar uma coisa. Você acha que a sua banda é larga? Ah, sempre tem que ser, né? Você é muito elogiada pela sua banda larga? Olha, elogios não falam. Muito bem. Qual a diferença de uma banda larga para uma banda gorda? Ah, a larga é muito mais elogio curta ou não está com nada. A conexão da banda larga é importante na hora H? Muito, muito. É o que faz o diferencial. É o diferencial. Você namora? Não. Seu último namorado, a banda larga dele era Velox? Não. Então não funcionava direito, né? Olha, é uma pergunta meio complicada, mas não era Velox. Ok, não vou te complicar mais. Obrigado. Temos as amigas aqui. Vamos falar com as amigas também. Oi! Olá, não. Oi! 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 Dá uma voltinha. Eu quero ver qual é a banda larga mais... Larga! Vamos lá, isso! E aí E aí E aí E aí E aí